Ari Rodrigues, pode entrar, seja bem vindo, Ari Rodrigues Moça, me espere amanhã, Leva o meu coração, Pronto pra te entregar Moça, moça, eu te prometo, Me viro do avesso, só pra te abraçar Moça, sei que já não és pura, Teu passado é tão forte, Pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo, Jogue o teu sentimento, Todo em minhas mãos Eu quero me enrolar, Nos teus cabelos, Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, De amor me pedir, Eu quero, eu quero Eu quero, me enrolar, Nos teus cabelos, Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, De amor me pedir Moça, sei que já não és pura, Teu passado é tão forte, Pode até machucar, Moça, dobre as mangas do tempo, Jogue o teu sentimento, Todo em minhas mãos Eu quero, me enrolar, Eu quero, me enrolar, Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, De amor me pedir, Eu quero, eu quero Eu quero, me enrolar, Nos teus cabelos, Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, De amor me pedir, Morrer de amor, De amor me pedir, Eu quero, eu quero, eu quero As pessoas que sabem da nossa vida E do amor que eu dizia, senti por você Me perguntam quase todo dia Se eu ainda penso em você Fico sem jeito e procuro um meio pra desfaxar Essas lembranças me matam e me fazem chorar Mas assim mesmo eu encontro palavras pra responder Quando alguém me pergunta se eu gosto de você Digo que não, até o fim Tento esconder a verdade Mas fico por dentro dizendo que sim Digo que não, até o fim Mas eu te amo e te quero E fico por dentro com raiva de mim Quando eu ouço as canções que você mais gostava Parece até que às vezes eu vejo você Usando as coisas mais simples que eu sempre lhe dava Essas lembranças me matam e me fazem sofrer Minha vontade é sair e correr pra lhe procurar Mas o orgulho não deixa nem mesmo eu tentar Fico sem jeito e nem mesmo eu sei o que vou dizer Quando alguém me pergunta se eu gosto de você Digo que não, até o fim Tento esconder a verdade Mas fico por dentro dizendo que sim Digo que não, até o fim Mas eu te amo e te quero E fico por dentro com raiva de mim E fico por dentro com raiva de mim Ari Rodrigues Ari é amigo dos artistas, viu? Veio o N, veio o Monte Carlo Veio a Gilda Moraes Veio todo mundo do ônibus Veio o João Paes Veio todo mundo da sua caravana Gravaram comigo lá Legal Produções musicais Meus parabéns Aê Todos do Estúdio Fênix Olha que show Estúdio Fênix Já ouvi falar É sucesso Essas duas que eu regravei aqui Uma do Zé Augusto E outra do Vango São os arranjos meus também Que eu fiz Difereceu um pouquinho Eu coloquei uma guitarrinha Coloquei um beckzinho Que ela é mais voz e violão Parabéns Estamos aí E ficou linda Você resgatou a música Sim E tem tanta música boa Que tem sucesso Que estão lá paradas Encostadas que nem o próprio cantor Canta mais E vocês produtores Resgatando Dando vida E uma nova roupagem Isso é bom demais Essas músicas não morrem Música boa não morre nunca Nunca morre Os jovens vão regravando Eu fiz Eu tava fazendo Eu vi o Monte Carlo Gravou uma aqui A Volta do Garçom E eu tava fazendo Um tributo ao Reginaldo Rossi Regravando 12 músicas dele Tá lá Tá mais ou menos Eu vou terminar A final desse trabalho Que essas músicas não podem morrer Eu queria Parabenizar pelo sucesso do programa Agradecer pelo convite Parabéns a você A produção Obrigado Estamos aí Sucesso Ari Rodrigues Tá aqui nas redes sociais dele Passando os contatos E receba A sua discografia E a ouro Que maravilha Que maravilha Que maravilha Vamos lá É de sobra Víde ouro Vou gravar Atenção Vamos lá Seu Silvio Parabéns Você merece Viu Sucesso garoto Ali Rodrigues Obrigado Viu Muito carinho Obrigado Coloca lá no estúdio Vou colocar Vou colocar na parede do estúdio Para todo mundo ver Se eu ganhei no Irã Isso Vamos chamar nosso próximo convidado Você sabe quem é Dê